Quais os principais recursos da câmera P1? Bem, de forma rápida, a fotogrametria é uma ciência de captura de imagens com veículos aéreos. Essas fotos são então processadas usando softwares específicos. E a partir de modelos gerados, é possível medir distâncias, superfícies e volumes de objetos físicos, e entre outros. Porém, obter as medições mais precisas é uma meta dos profissionais. Sendo assim, a DJI lançou a câmera Zenmuse P1. Vamos analisar os principais recursos dessa câmera. Primeiramente, ela possui um sensor de 45 megapixels com lente de 24, 35 e 50 milímetros com obturador mecânico global. É capaz de capturar dados com GPS RTK de alta precisão para fornecer precisão invejável entre 3 a 5 centímetros, mesmo sem pontos de controle no solo. É equipado com um gimbal de 3 eixos para compensar qualquer movimento rotacional indevido do drone, como inclinações ou rotações. Tira uma foto a cada 0,7 segundos durante o voo, sendo possível capturar dados de até 300 hectares em um único voo, com até 3 centímetros de GSD. Além de um recurso para a captura oblíqua das imagens, onde é capaz de capturar 700 hectares em um único dia de trabalho. É possível utilizar ainda o software DJI Terra para o processamento das imagens e geração dos modelos 3D detalhados e precisos. Essa câmera possibilita aos profissionais da fotogrametria realizar missões complexas com mais rapidez e eficiência, permitindo que seja possível adquirir imagens de ultra-resolução para criar orto-mosaicos 2D detalhados. Agora que você conhece um pouco mais sobre a P1 e a tecnologia de mapeamento, comenta aí como ela pode ou poderá te ajudar. E caso tenha interesse, a Drone Visual é revendedora oficial da DJI aqui no Brasil. Possuímos esses equipamentos para venda. Entre em contato e saiba mais. Deixa seu like e até o próximo vídeo!